Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou professora Santina, estão lembrados de mim? E aí, como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Então vamos para a nossa aula de ciências? Hoje nós vamos para a nossa aula número 21. Mas antes de começarmos, vocês já lembram dos nossos combinados? Já lavaram as mãos? Eu espero que sim, não é? E também lembro desses recadinhos? Se puder, fique em casa. Lave sempre as suas mãos, use máscara e mantenha uma distância segura entre uma pessoa e outra. Vocês sabem que até o momento não existe vacina e o distanciamento social é uma das melhores maneiras de evitar o contágio por coronavírus. Então é importante que vocês e seus familiares tenham bastante cuidado ainda, tá certo? Entenderam? Então vamos lá para a nossa aula. E aí, vocês já estão ali com o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, os materiais ali para a gente começar a nossa aula? Então tá, quem ainda não está, eu vou aguardar um pouquinho. Mas quem já está tudo certinho, vocês já podem começar ali anotando a data de hoje e aula número 21 de ciências. Eu vou aguardar um pouquinho para que vocês se organizem e eu já volto. E aí, vocês já estão ali com o caderno. E aí, estão prontos? Podemos começar a nossa aula? Vamos lá então. Mas para começar, vocês lembram das aulas passadas que nós estudamos os sistemas do corpo humano? E aí eu tenho recebido ainda muitos trabalhos e atividades dos estudantes que estão realizando ainda. Vejam aqui, olha, lá da escola Marçal Justen, a professora Bernadette mandou aqui os desenhos e as maquetes, né, da estudante Ana Luíza e da estudante Carolina, né? Elas fizeram os desenhos e as pesquisas sobre o sistema respiratório, sistema digestório e o sistema urinário. Parabéns aí, hein? Também aqui a estudante Júlia, ela fez aquela maquete do osso, lembra? Nós fizemos uma estrutura do osso, olha que bonito que ficou, hein? Parabéns aí. Também, gente, lá da escola Eni Caldeira, o João Pedro e o estudante João Jorge fizeram os desenhos e as maquetes do neurônio, lembram? Que nós estamos estudando o sistema nervoso e também eu pedi que vocês fizessem um modelo de sistema nervoso. Olha que bonito que ficou, né? Utilizando diferentes materiais, né? Fizeram sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Muito bacana mesmo, parabéns. Ainda aqui da escola Eni Caldeira, a estudante Rayana, a Lívia e a Daphne também mandaram as suas maquetes, né? Do neurônio e do sistema nervoso. Olha que joia, hein? E aí, da escola Eni Caldeira, o estudante Vitor construiu junto com seus familiares um modelo de cérebro. Olha que bonito que ficou, hein? Parabéns. Viu como é importante a ajuda dos familiares? Então, você que ainda não fez essas atividades, ainda temos tempo, né? Você pode combinar ali com seus familiares e construir, não é? Aqui também, lá da escola Rio Negro, o estudante Matheus, que fez também o desenho do sistema nervoso. Gente, muito bacana. Todos, parabéns, né? Por essas atividades, tá? E vocês lembram também da tarefa que eu passei na aula passada, que é, olhem aqui, elaborar um mapa mental, utilizando desenhos, setas, palavras ou frases que se relacionam com o sistema nervoso e seu funcionamento? Você fez esse mapa mental? Quem não fez ainda, né? Dá pra fazer. Eu trouxe aqui alguns modelos pra vocês verem como que os estudantes estão fazendo. Olhem aqui. Lá da escola Eni Caldeira, olha a Daphne, a Nicole e a Júlia Caroline fez, né? Esses mapas mentais ali do sistema nervoso. Olhem que bacana que ficaram, gente. Também aqui, lá da escola Rio Negro, o estudante João Gabriel e a Emanuele também fez os seus mapas mentais. Olha que bonito pra gente aprender sobre o sistema nervoso. A da escola Municipal Sônia Kens, que também é estudante Nicole e a estudante Maria Clara. Gente, o mapa mental é uma estratégia, assim, pra gente estudar não só o sistema nervoso. Vocês podem construir mapas mentais de outros sistemas também do corpo humano ou do próprio corpo humano, né? Mostrando as relações que existem entre todos os sistemas, né? Fica aí também essa dica pra vocês fazerem, tá? Daí também, vocês lembram na aula passada que eu trouxe esse texto aqui? Olhem lá. Vocês lembram dele? Vocês conseguiram fazer a leitura desse texto? Olhem lá. Daí tem uma aluna, a Nicole Gabriele, da escola Rio Negro, que ela fez a leitura. Eu vou mostrar pra vocês como que ela fez. Assistam ao vídeo aí da Nicole Gabriele. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Mas, repare nisso, no começo estava meio complicado, mas nessa linha sua mente vai decifrando o código, quase automaticamente. Sem precisar pensar muito certo. Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Consegui? Conseguiu. Viram como a Nicole leu direitinho? Então, o cérebro é que vai fazendo essa interpretação. Mesmo que estejam misturados letras e números, como nós já conhecemos as palavras, vai sendo automático a leitura, né? Porque o cérebro já vai fazendo essa lembrança das palavras. Muito jóia isso, né, pessoal? Do sistema nervoso que nós estudamos. Mas, vamos lá então pra nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula é continuação. E nós estamos trabalhando os sistemas de coordenação. Lembra? Nós trabalhamos o sistema nervoso e também começamos, na aula passada, o sistema endócrino. Vocês estão lembrados? Vamos recordar um pouquinho da aula passada, né? Olha lá. Lembra que nós mostramos essa imagem aqui, que mostra o sistema nervoso e o sistema endócrino. Os dois trabalham juntos na coordenação do nosso organismo. Só que eles têm ações diferentes, lembram? O sistema nervoso, ele tem uma ação rápida, em curtíssimo prazo, é um efeito localizado. Lembram lá do ato reflexo, por exemplo? Ou da leitura da memória, né? E já o sistema endócrino, ele tem uma ação lenta, mas é duradoura e ele age a longo, médio e longo prazo, né? E tem um efeito maior, amplo, tá certo? Então, nós vimos o sistema nervoso e na aula passada começamos a estudar o sistema endócrino. Então, vamos relembrar ali, ó. O sistema endócrino, ele é composto por glândulas. As glândulas são órgãos especializados em produzir hormônios. São palavras novas, né, gente? Sistema endócrino, glândulas, hormônios, não é? E os hormônios, o que são? Os hormônios são substâncias químicas que são produzidas pelo próprio organismo, pelas glândulas, né? Substâncias que são produzidas pelas glândulas e são lançadas, jogadas diretamente no sangue. E eles vão atuar em diferentes partes do corpo, desencadeando uma resposta, um efeito, uma mudança, tá? E lembram que eu mostrei, então, na aula passada, as principais glândulas. Observem essa imagem. Então, nós falamos da hipófise, lembra? Da glândula mestra, né? Ela que coordena as outras glândulas. Nós vimos também o pâncreas, que produz a insulina, lembra? Da diabetes, tipo 1, tipo 2. Também nós falamos nas glândulas sexuais. Os testículos, no homem, que produz a testosterona, que determina as características sexuais masculinas. E na mulher, os ovários, que determinam as características sexuais femininas. Também tem a tireoide e as supra-renais, que nós vamos falar hoje, então, nesta aula, tá? Então, vamos falar um pouquinho das glândulas supra-renais ou adrenais, tá? Essas glândulas, observem aqui nesta imagem. Elas estão localizadas acima de cada um dos rins. Por isso que é chamado supra-renais, que estão acima dos rins. E elas fabricam hormônios importantes para o desenvolvimento de muitas funções vitais. Como, por exemplo, a adrenalina. Já ouviram falar da adrenalina? Ele é um hormônio que atua junto com o sistema nervoso na manutenção da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos, né? Vamos falar um pouquinho da adrenalina, né? Vejam ali, ó, esse texto. A adrenalina aumenta o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea em resposta ao estresse ou ansiedade. O fluxo sanguíneo aumenta em direção aos músculos, a pele fica pálida, as pupilas dos olhos dilatam e o fígado libera glicose no sangue. Estas alterações preparam o corpo para uma ação imediata. Vamos dar um exemplo aqui, não é? Quando nós levamos um susto, por exemplo. Aí, o que que acontece? As adrenais, elas produzem adrenalina e aí o que que acontece? O fluxo sanguíneo aumenta em direção aos músculos, principalmente o coração. O coração bate mais forte, a pele fica pálida, as pupilas dilatam, não é? E aí a gente reage àquele estímulo. Às vezes, dando um grito, dando um pulo, não é? Não é assim que a gente reage a um estímulo, graças à adrenalina. Então, e as supra-renais também, olhem lá o texto, ó. Produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Em momentos de estresse e nervosismo, o cortisol é liberado em maior quantidade no organismo. Eu trouxe aqui, gente, um videozinho pra vocês verem como que a adrenalina age no nosso corpo, tá? Então, vamos assistir a esse vídeo? Imagine que você está de férias na África e, de repente, se vê sozinho com um leão. O que que você faz? Corre, finge de morto, luta com um leão? Você pode não perceber, mas o seu corpo sente automaticamente a situação de perigo e se prepara pra enfrentar o que vier pela frente. E ele faz isso através da adrenalina. Você provavelmente ouviu falar dessa substância, mas você sabe de fato qual o efeito que ela tem no seu corpo? A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas supra-renais quando uma pessoa tem emoções fortes, como euforia, medo ou raiva. Quando estamos em situações extremas, como, por exemplo, o encontro com um leão no meio da savana, entramos em estado de alerta e enviamos informações sensoriais pra hipófise, uma glândula do hipotálamo que contrala as tais glândulas supra-renais. E a partir daí, o seu corpo dispara uma série de reações químicas e físicas, conhecidas como reações de luta ou fuga, fazendo você focar totalmente naquela situação. Os batimentos cardíacos aceleram, a pressão sanguínea aumenta, as pupilas dilatam, mais sangue enviado pros músculos e mais glicose enviada pra corrente sanguínea, disponibilizando assim mais energia pro seu corpo. E o mais incrível é que o nosso corpo faz tudo isso sem você nem precisar pensar a respeito. O resultado de todas essas reações é que, além de você entrar em estado de alerta, você também ficará mais tenso, mais rápido e mais forte por alguns instantes, até aquele estímulo, no nosso caso, o leão, não ser mais uma ameaça pra você. Em resumo, a adrenalina te deixa pronto pra qualquer coisa. E aí, viram que bacana como que o nosso organismo reage a esses estímulos, né, que tem do ambiente, como que os hormônios são produzidos e como que a adrenalina funciona? Então, gente, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, né, sobre a adrenalina, eu quero que vocês copiem aqui um pouquinho esses dois parágrafos, né, vou dar um tempinho pra que vocês copiem e desenhem ali as glândulas supra-renais, tá? Vou aguardar um tempinho pra vocês copiarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, conseguiram copiar um pouquinho ali, gente, pelo menos a ideia de qual a função das glândulas supra-renais? Vocês também podem pesquisar no seu livro de ciências, não é? Qual a importância da adrenalina, como que ela funciona, né, na manutenção aí do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea, né, e como que o organismo reage a essas situações de estresse, né? Isso nos nossos dias, nos dias atuais, isso é bastante frequente, tá? Bom, uma outra glândula que nós também, né, temos que trabalhar é a tireoide. A glândula tireoide, observe aqui essa imagem, ela é uma glândula em forma de borboleta que está localizada na parte anterior do pescoço. Ela está, gente, se vocês colocarem aqui a mão no pescoço, ela fica na frente da traqueia, tá? Vocês podem até sentir a tireoide, tá? E qual a função dessa glândula, né? Ela age de, na função de órgãos importantes também, como o cérebro, o coração, o fígado, os rins, ela interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Vocês veem quantas funções que tem esses hormônios que são fabricados pela glândula tireoide? É fundamental estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo que vai explicar bem, é do Ministério da Saúde, que vai explicar um pouquinho sobre a saúde da glândula tireoide. Vamos assistir ao vídeo? Na parte interna do pescoço, nós temos uma glândula em forma de borboleta chamada tireoide. Ela é importante na regulação hormonal e de peso, no desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes. É importante também para a memória, o humor e o controle emocional. Por tudo isto, é fundamental que a tireoide esteja bem cuidada e regulada. Afinal, os hormônios que ela produz atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a produção dos hormônios da tireoide é de mais ou de menos, ela pode desequilibrar o funcionamento do corpo. Pessoas que têm tireoides que produzem hormônios em excesso sofrem de hipertiroidismo. E com esses hormônios em excesso, o organismo fica acelerado. A pessoa fala mais, anda mais rápido, fica agitada, gesticula muito, dorme pouco. O intestino pode ficar solto. É uma sensação de se ter muita energia e muito cansaço ao mesmo tempo. Quando os hormônios produzidos não são o bastante, o contrário acontece. É o hipotiroidismo. O metabolismo desacelera. E o intestino não funciona bem, facilitando o ganho de peso. Cabelos, unhas e pele ficam fracos e sem brilho, ressecados. A pessoa sente-se com fadiga, cansada, sente mais frio. Nas mulheres, o ciclo menstrual se altera e há ainda o risco de infertilidade e depressão. O aumento da glândula, que tem forma de borboleta, acaba formando o que se chama de bócio. Esta condição pode ser acompanhada das disfunções hormonais, hipo ou hipertiroidismo, ou não. Se você notar inchaço ou caroços no pescoço, abaixo do pomo de Adão, conhecido popularmente como GOGÓ, procure uma unidade de saúde. A prevenção das alterações da tireoide acontece com hábitos de vida saudáveis e alimentação balanceada. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra tireoide. Assistiram ao vídeo? Viram que importância que tem essa glândula para o equilíbrio do nosso corpo? Então agora eu quero que vocês também copiem esse pedaço de texto e façam um desenho ali da glândula tireoide. Vou dar um tempinho para que você copie e faça o desenho. Música 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 E aí, conseguiram copiar então e fazer o desenho da glândula tireoide? Então, aí vocês viram que nós falamos um pouquinho de todas as glândulas que formam o nosso sistema endócrino. Música Mas agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a saúde das glândulas, tá? E para isso eu vou utilizar aqui a leitura de um artigo de divulgação científica, tá? O que que é esse artigo de divulgação científica? Ele serve para divulgar as pesquisas que as universidades, os institutos fazem para falar sobre o que estão pesquisando, o que estão desenvolvendo, tá? Então aqui no caso, observem aqui, eu trouxe um artigo do jornal da USP. O que que é a USP? É a Universidade de São Paulo. Então vamos explorar um pouquinho aqui a manchete deste artigo, né? Então lá o título do artigo, qual que é? Crianças brasileiras estão expostas a moléculas que mudam equilíbrio hormonal. E vejam o que está lá no subtítulo, né? Cosméticos são prováveis fontes de muitos disruptores endócrinos que podem favorecer o desenvolvimento de doenças. Olha só esses nomes, né? Disruptores endócrinos. O que que significa isso, né? Disruptor são aqueles que interrompem, que rompem, não é? Então pensa bem, esse artigo ele está tratando sobre como que algumas substâncias podem romper com os hormônios que fazem o funcionamento do nosso organismo, tá? Vamos ver, é muito importante isso, principalmente do sistema endócrino. E esse, voltando aqui, ó. Esse artigo foi escrito por Ignacio Amigo, o nome do autor deste artigo, tá? E ele está disponível lá na internet, né? Que tem o site do jornal da USP, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Agora eu vou fazer a leitura de alguns parágrafos deste artigo, tá? Então vamos ler comigo. As crianças brasileiras estão expostas a níveis altos de parabenos, fitalatos e bisfenol, que são substâncias químicas artificiais, ou seja, elas não existem de forma natural no organismo e podem alterar o equilíbrio hormonal. Então vocês não se importem com essas palavras, né? São diferentes, mas importantes a gente tendo esses conceitos. Então, parabenos, fitalatos, bisfenol, que são substâncias artificiais, sintéticas, né? Não são naturais, são produzidas em laboratório. Bom, continuando a leitura. Essa foi a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em colaboração com pesquisadores norte-americanos. Vocês veem, gente, as pesquisas são feitas por grupos de cientistas. Ninguém faz pesquisas sozinho, né? O trabalho científico sempre é feito coletivamente. Então esse artigo está mostrando para a gente o resultado de uma pesquisa que foi feita por vários cientistas, né? Vamos continuar aí. No estudo, os pesquisadores analisaram amostras de urina de 300 crianças entre 6 e 14 anos, coletadas em 2012 e 2013 nas cinco regiões do Brasil. Nas amostras, foi avaliada a presença de disruptores endócrinos. Apesar de também afetarem a saúde dos adultos, a exposição a essas substâncias é especialmente preocupante em crianças, já que o balanço hormonal é fundamental para um desenvolvimento saudável. Vocês estão entendendo, gente, que essas substâncias que são encontradas, né? Daqui a pouco nós vamos falar, podem prejudicar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Esses disruptores ou também desreguladores endócrinos são substâncias que causam alteração no equilíbrio hormonal lá no nosso sistema endócrino, tá? Mas onde que eles existem, né? Quem é que fabrica essas substâncias? Observem aqui esse esquema, olha só. Os fitalatos são encontrados em materiais de limpeza, tintas, carnes processadas, leite derivados quando estão em embalagens plásticas. O bisfenol, observem ali, ele está presente em alimentos enlatados e bebidas que estão em garrafas de policarbonato, que eu já vou mostrar para vocês. E os parabenos, eles estão presentes em cosméticos, produtos de higiene, como por exemplo, papel higiênico, ou então em alimentos processados, tá? Vocês estão vendo como muitas coisas do nosso dia a dia contém essas substâncias? Olhem aqui essa outra imagem, ó. As benzofenonas, o triclosan e o triclocarbon também estão frequentemente em produtos relacionados ao cuidado pessoal, como os cosméticos. E além dessas substâncias, também temos o bisfenol, O bisfenol, também conhecido pela sigla PBA, ele está presente em produtos feitos de plástico, como por exemplo, mamadeiras, embalagens plásticas para acondicionar alimentos na geladeira, copos infantis, copos descartáveis, embalagens de refrigerante, plásticos especiais em micro-ondas, garrafas de água mineral enlatados, garrafas reutilizáveis de água, como por exemplo, os squeeze, garrafões de 5 litros. Em muitos lugares, tem essa substância lá, o bisfenol A, né? O BPA, tá? Também, gente, uma coisa que é importante, vocês sabem esse papel térmico, que é muito comum nos cupons de supermercados, é um dos lugares onde o bisfenol também pode ser encontrado. Então, aqui, olha, eu trouxe, por exemplo, aqui uma nota de um supermercado, que é esse papel térmico, que pode conter bisfenol, esses copos descartáveis, embalagens plásticas, como esses que nós usamos para guardar alimentos, ou essas garrafinhas que nós guardamos água. Temos que prestar atenção ao tipo de plástico que eles são feitos, tá? Porque eles podem conter essas substâncias que são disruptores endócrinos, tá? Mas como que a gente vai saber disso, então? Como identificar o bisfenol nas embalagens? Olhem aqui. Para identificar produtos que contenham o bisfenol, deve-se observar nas embalagens e rótulos a presença dos números 3 ou 7 no símbolo de reciclagem do plástico, pois esses números representam que o material foi feito utilizando o bisfenol. Então, observem ali nas embalagens se tem o número 3 ou o número 7 naquele símbolo da reciclagem. Se tiver, ele pode conter bisfenol e aí ele é prejudicial à nossa saúde. Se tiver o número 1, 2, o 4, o 5 e o 6, são plásticos que não usam bisfenol, tá? Entenderam ali? Olha quantas coisas que nós vimos até agora, né? Então, vamos ver se você aprendeu? Vamos agora fazer uma atividade para vocês observarem o produto e ver se ele pode ser classificado como seguro ou não, tá? Olhem aqui. Então, na maquiagem. A maquiagem, né, ela é segura? O que vocês acham? Não é, por quê? Na maquiagem, nesses artigos, né, eles podem conter parabenos, tá? Que são substâncias que podem prejudicar o sistema endócrino. Olhem aqui. Tintas em spray e pulverizadores. São produtos seguros? Não, né? Não é, porque esses produtos podem conter fitalatos, né? Que são substâncias que podem prejudicar o sistema endócrino. E essas garrafinhas que nós usamos para beber água, assim, por exemplo, como essa aqui, né? Também, dependendo, não é, porque ela pode conter o bisfenol, né? E carnes processadas, como linguiças, presuntos, o que vocês acham? Também não é segura, porque elas podem conter fitalatos, tá certo? São substâncias que podem desregular o nosso sistema hormonal, principalmente na fase de adolescência, não é? Então, agora eu vou passar uma tarefa para vocês, que é de investigação. Vocês vão investigar ali na sua casa, nos utensílios e objetos feitos de plástico, quais são os tipos de plásticos que tem, tá? Então, observem ali, ó, pode ser o número 1, que é PET, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, observem ali nas embalagens que vocês têm e que tipo de plástico que é feito esse objeto, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês anotarem a tarefa. Tchau. 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 E aí, copiaram a tarefa? Viram como é importante nós conhecermos o tipo de plástico de que é feito os objetos que nós compramos, não é? Principalmente, gente, esses objetos que nós colocamos no micro-ondas, tá? Eles podem, no cozimento no micro-ondas, podem liberar o bisfenol. Então, é importante vocês investigarem e tomar cuidado. Gente, a nossa aula está chegando ao final. Você gostou da nossa aula? Então, hoje nós aprendemos, né, mais um pouquinho sobre as glândulas e os hormônios. Nós vimos na aula passada sobre diabetes. Hoje nós vimos sobre os disruptores endócrinos e um pouco da saúde do sistema endócrino. Tudo bem aí com vocês? Espero que tenham gostado das nossas aulas até aqui. Na próxima aula, gente, nós vamos começar tratar de outros assuntos do terceiro trimestre. E vocês querem saber qual é o assunto? Então, assistam esse vídeo aí que eu vou dar uma dica para vocês. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viram quantas coisas legais que vocês ainda vão ver aqui nessas aulas? Astronomia, um pouco de astronautica, construção de foguetes, o espaço, o universo, viagens estelares. Então, vamos lá, aguardar na próxima aula que nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Por enquanto é só, pessoal. Então, espero que fiquem bem e tenham uma boa semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!